Deixando as coisas do homem tudo aberto, tá vendo? Aí ó, tudo aberto aí ó Pra dizer que não é mentira, tirar uma foto pra guardar de lembrança Tudo aberto, isso é covardia, porque pra cá já pertence outros territórios de fazenda Já o povo de Dona Geraldo, o povo aí de Dioclides Talvez aqui também não tem gato também É um corredor, ninguém sabe, né? Porque pode ter mudado, tem dois anos que eu não passo por aqui, galera Muita coisa aconteceu, gente já morreu depois disso Muita coisa acontece, dois anos é tempo demais nessa vida nossa Você pode ver que as estradas de roça hoje, elas tá bem... Aí ó, nessa estrada aqui, a direita aqui, ó Nós vai lá, o Busita, e a esquerda vai lá pro Dona Geraldo O Geraldo ali, meu amigo Dozeano, que é a esposa deles, faz isso aí também Essa fazenda aqui antigamente, quando ele era vivo, pertencia aí Finado de Dioclides, que hoje é um finado, morreu Hoje perdeu em Dona Geraldo, já dividiu com os filhos e tal O povo aí fazendo suas prefeiturias aí, vagazinho Agora eu achei interessante Devei que passou aqui, alguma pessoa passou de moto, passou de motoqueiro Outra deixada aberta Mas a outra cancela aberta lá também, galera? A outra aberta Não, merece um aplauso Merece um aplauso Vamos tirar uma foto aqui Pra nós guardar aí Pra um dia da manhã, quando eu passar, que a pessoa Ah, Josué Foi você que passou, deixou aberto Não E pegando aqui, a direita aqui, vai lá pro Zezé da Parreira E Dona Geraldo, bem na frente Só que não corta o corredor deles aqui pra frente Pode ser que é tudo em corredor, ninguém tá importando mais Deixar nada fechado, tá vendo? Isso é um tipo de serviço muito bem feito Corredor Cascaiadinho, tá vendo? Aqui gastou dinheiro aqui, ó A prefeitura aqui Deu uma olhadinha aqui pra esse povo aqui Pelo menos aqui olhou, tá vendo? O gadinho comendo um capim sequinho igualmente lá em casa Tá tudo igual A situação de páscoa Tá vendo que aqui foi gastada Fez aqui uma lombada de De ir cascar aí, que vai dizer assim Ficou de nome isso aqui, ó Tá de parabéns O serviço que a prefeitura fez aqui Nesse trecho aqui Lembrando vocês que aqui é o trecho da fazenda Zezé da Parreira Entre Dioclites Esse povo aí Muito bem feito Gostei de ver Tá de parabéns A pastagem aí, ó Terra é assim, você tem que trabalhar nela Tem que produzir Se quiser fazer alguma coisa Tem que produzir Tá precisando mesmo eu passar nessa região Tinha tempo que eu não via nada aqui mais E a vantagem aqui é que a estrada aqui é macia Você está observando aí E sem contar que se for medir por quilômetros É a mesma distância Que eu passando pelo riacho por osso Ou mais perto um pouquinho Porque eu já vou sair lá no nafrentão O ruim aqui é a estrada que é o Pocomã Aqui é uma coisa absurda Dá pra você ver Nossa senhora Imagina o Terezki Quando bater chuva, gente Ah, marido Ficou um pulo aqui dentro do carro, gente Essa mesmo É a vida Agora, pessoal Saindo aqui, ó Eu já não tenho A rota minha acabou Por enquanto, né Não sei A não ser quando eu volto Se tiver acrescido dela pra mim aí Eu não sei Tudo acontece, viu De repente Esse pode ter crescido minha rota aí Ninguém sabe Mas minha rota É do lado de cá, ó Do lado de cá Do lado de lá Não pertenceu mais, não Muito poeira Você pode observar Que aqui é uma terra seca Sem água Mas é uma terra firme Uma terra firme Dá muito capim Pô, nós saímos aqui Numa propriedade aqui Sabe que eu errei o golpe? É não É sentir direto mesmo E eu pensei Que eu já tinha errado Tem tanto tempo E um passo aqui Que eu E eu E eu mesmo Já tô me confundindo, sabe É que é a terra do povo aí Da Parreza Esse povo aí É deles aí Do Porto de Oplio Família deles E daqui a pouquinho Vamos sair lá Na Ruralmina Na Ruralmina Da saída da Santa Cruz Você vê como é que é interessante Esse percurso aqui Esse percurso aqui Demorou mais um pouquinho Porque eu tô andando devagarzinho Pra mostrar pra vocês Conversando com vocês aí Muita gente comprou Parcelas de terra aqui Nessa terra seca aqui Uma terra sem água Uma terra sem plantão Braqueada Vai embora É terra meio de capim É um cerrado vermelho Se vocês acertarem Numa terra dessa aqui Vocês tá de parabéns Tá em leite Dizendo o povo Olha aí Vamos morar a dorzinha aqui do lado Com o Roberto Com o amigo Só que não só a gente Tá no telão Já mora bem na entradinha aqui No embeixamento Da Ruralmina Aqui Que vai ser a Ruralmina Que o povo vai gritar Asfalto De Uruguia Serra do Zarara Vai ser isso aqui Só vai entrar aí agora Eu vou gritar Asfalto De Uruguia Serra do Zarara Aí Lembrando vocês Tá vendo aí Tá vendo aí Reto Uruguia Voltando pra trás Passa na vila Na vila da igrejinha Onde nós fazemos O percurso direto Serra do Zarara É isso que eu quero dizer Pra vocês aí galera Nós cortamos essa volta aí Saem fora do vilarejo lá Beleza Mas aqui agora É 16 quilômetros Chega a chegada De Uruguia Pessoal Cansei Cansei Agora Vai vendo as imagens aí Que agora Eu parei um pouco Cansei Minha garganta doeu De tanto marcar Percurso aí Pra vocês aí Aqui agora Não tem como vocês errar Mas não Nós já vai passar No barco do Ney Que eu falei pra vocês Que desse localidade aí De Ney Antes de chegar no Uruguia 15 quilômetros Não tem como errar mais O Sey Errar aqui agora Só se o Sey Quebrar um arama aí Ou entrar Ou a direita Ou a esquerda Sem necessidade Viu Aqui é o Uruguia mesmo Com certeza Até chegar lá agora Não tem como errar mais Não tem como errar mais Mais um abraço pra vocês Jesus ama vocês O percurso é esse Daqui a pouco nós estamos no cura Em nome de Jesus Aqui agora já tem como acelerar um pouco mais Vou ver se eu coloco 50, 60 no quadro Pra nós desenvolver Não tem necessidade Vou lá pra vocês Sai da estrada pra vocês não chegarem no cura Se vocês ir retinho é orgulho Entendeu? É bom que vocês vão ver Como é que está a estrada também Agora eu estou achando esse carro muito o nome E pra vir lá pra cá eu coloquei 3 litros Já que já tinha um pouco Não sei Porque não marca assim 100% Um dia acabou a gasolina na rua comigo Eu coloquei 3 litrinhos, 10 litrinhos E rodando Eu coloquei 3 litros pra vir Lá na roça tem mais 2 litros Que é com medo E é com esses 2 litros que eu estou vindo Estou vindo com volta pra trás E estou com 2 litros aqui guardado Se caso ele acabar aí Eu coloquei o carro Ele rateou, eu parei e coloquei Eu estou achando que esse carro É um guerreiro mesmo de econômico Diz que é carro de andar Por fato que ele faz 20 km por litro Eu estou acreditando já E até agora só bate 5 litros de ônibus 5 litros de gasolina com ele só E eu rotei pelo que? Só 120, mais um pouquinho Um pouquinho nele já no botão Aí ó Não é grande vídeo não Até onde é que vai aí Já estou quase 80 72 Já pensei em vender esse carro Mas sei Desse trânsito eu não vou ver Baixinho demais Fico com dó Um carro em 5 talvez Não sirve muito Se é um carrinho assim Bem assim Bem assim econômico Sabe? Principalmente vai nessa situação De gasolina Está que nem sonfrona Gasolina hoje Está mais barato que o ônibus Galera Olha o poeirão que vem aí Enfrentando eu aí Subiu os vidros aqui É completo esse carrinho aqui Viu? Só para lembrar para vocês aí Só para lembrar para vocês aí Ô brinço Ô maravilha Graças a Deus meu pai Vem embora Chorei lá Tô com saudade de minha terrinha Eu já tô com saudade de minha terra Você acredita? Vamos fazer o que? A gente tem que ir Não tem como morar mais na terra Mais Eu doicei Minhas filhas mudou Mudei para a cidade Com minhas filhas É triste demais Falar isso Mas a verdade é essa Tô com um cara nova Lá na roça Cifirina A nova briserinha E ela tem que ir para o dia dela Tem que Talvez sem Muito para eu entrar Sem poder Eu tenho que vir pelo menos Dia domingo de novo aí Entendeu? Dá uma olhadinha aí nas coisas Belejando né galera Belejando aí Porque Senão o bicho pega né Sabe que tá até boa Graças a Deus Não pode reclamar não Eu tô andando aqui De 77 Mais ou menos Bora É a raridade Eu colocar 80 nesse carro Não vou começar Que eu tenho medo Vai que arranha um buraco Na frente aí Olha Um tom de alheio Desse aqui Eu não falo aí para vocês Esse aqui é o percurso Que o povo Transita aí Na época Sete Zarada Viu galera Opa O carrinho velho Quase Quase rodou Galera Comigo Nessa desvantagem Esse carrinho De direção de hidráulico Deve ser Perigoso Quase Chegando Mais Quase Quase Mesmo Viu Olha o cê Veja Isso aqui Eu já fiz É lombada Aqui Esse Tinha que jogar Cascai Jogando Naquela fazenda Lá Agora Na principal Pra todo mundo Não joga Cascai Ele fazenda Joga Prefeitura É uma coisa esquisita Coisa que A gente nem entende Direito Como é que funciona Ajuda uns demais Outros de menos Tá bom Viver na vida Agradecer a Deus Que tem a menos Estrada Da passada Tá vendo Como é que fica A vegetação Andando Patagão No carro Tá de 80 É 70 Agora Pra vocês Não entenderem Na curva Aí 77 76 Olha Não caiu a mola No meio Tem de louco Aqui tinha um Grandão Que ele tirou Ele Parece que Parece que Esse passo Já patrola Aqui Arrumou Ficou bom Demais Maravilha Esse percurso Aqui Viu galera Aí Eu quero embolar O tom Tá vendo Vambora Que o José Gosta É esse meio Agora Nessa região Aqui Igualmente Eu vim falando Dos outros Vim pra trás Questão de terra Aqui Ele tá chegando No cu Aqui Ele tá vendendo Terra aqui De 4 mil Por hectare Tava vendendo Só que na B da pista Aí 8 mil Que ele tava querendo Não sei hoje Pode ser Ter mais ou menos Que dinheiro Que o conteúdo É mais difícil Do mundo Olha aí O quebra-mola Esquisito É bom Você maneirar O carro Pra passar Entendendo Essa fazenda Aí do lado direito De Pascoal Fazendeirão Aí na região Com essa terra Aí Na mão de Breno Isso aqui Quando nas águas Aqui essa fazenda é plantada, é só Marçai Coisa mais linda Interessante, quando você vai funilando por um do Gucuia Você fica às margens do Corpo de Taboca Pertinho aqui do lado, do lado esquerdo Dois quilômetros aqui pra chegar num rio aqui No Corpo de Taboca Essa curva aqui morreu esses tempos atrás Do meu amigo, jovem ano Vendo essa curva aí, o maior perigo aqui Muita tensão aqui Goteado de eu quando saí da mão dele O outro veio de lá pra cá Ninguém queria sair da mão Um voou da moto e o outro morreu Pronto, acabou Tirou um, morreu por um acidente aí Um curvo dessa aqui jamais se pode andar de 100, 130 No máximo 60, 40 Olha lá o mototeiro Quando fala, quando causa a verdade Aí as coisas aparecem pra vocês verem Opa Opa Em momento você já sabe Saiu do canto dessa seia aqui Já é um loteamento piquizeiro, tá vendo Aqui já era urbana já Aqui já é Urucuia No dizer aí já é Urucuia já Aqui do lado de cá já é loteamento com escritura Viu? E do lado esquerdo ainda não é loteado ainda não O Urucuia a cidade ainda vai crescer muito ainda Vamos lá Está vindo o povo lá, tá vendo? Olha o tanto de porta de luz aí Que tem aí desloteamento Se for só o povo construir, ver Faz os quadrinhos de dízios que vai asfaltar Qualquer energia pro povo Ao menos os box Tá implantado aí, ó Beleza? Tá vendo aí? Vamos seguir no barro Aqui ainda já está dentro da cidade Considerado, viu? O loteamento aqui da escritura Está em cidade Nossa senhora Dentro da cidade Podia escondiar mais um pouco, não era? O carro pediu o gasolina, galera Eu vou encostar aqui Pra colocar um pouco o gasolina e dar embora, viu? Pessoal, eu tinha dado uma parada aqui Que eu tinha colocado uma gasolina no carro Como ele foi pra você Vamos ver se vai ser suficiente pro motor Pra ligar aqui, né? Se acabou, não tá puxando Essa é a posição, galera Que o carro tá inclinado pro lado Pessoal, deixa eu dar uma empurrada nesse carro aqui Um pouquinho pra mim Pra nivelar um pouquinho Sabe o que é? Só pra nivelar Calma aí, galera Ah, mas também não vai, não Dá só uma nivelada nele aqui, ó Eu coloquei Não sei se eu coloquei Foi um vidro, foi dois, meu pai Vou dar só Ah, tá Vou balançar ele aqui, galera Aí quando eu ligar aí Aí a gasolina pega Puxa Tá vendo? Aí ele vai Vamos ver agora Ligeirinho aqui Antes Antes que a gasolina pode mexer Não vai, não Pessoal, eu vou pôr mais um pouco de gasolina Pra ver Pessoal, eu coloquei mais um pouco lá Mais dois litros Isso aqui é uma bomba, gente Não acredito no trem desse, não Tá difícil, galera Pessoal Eu dou uma empurradinha pra trás Vamos ver agora se eu pego Eu saio de lá, tá vendo? Vamos ver agora se eu vejo a benção Que eu pego agora Porque talvez o carro Tava inclinado demais, né? Graças a Deus, galera Vambora No mato nós não ficamos, não É por isso que eu carrego Uma gasolina de reserva Aí o buraco Como tava aqui também Não tinha como Olha, eu tava nesse declínio aqui Não tinha jeito O carro pegar também, né, galera? Graças a Deus Deu certo aí Essa parte de loteamento Aqui, pessoal Loteamento é aí o som Que eles falam, viu? Então quando eu venho Eu falo pra vocês É só pra vocês entenderem Agora eu tô falando Indo Saindo da roça E indo No sentido do Urucuia Aqui já é Urucuia Deu dizer Deu dizer Deu loteamento É a cidade Olha, o loteamento Aí o som A direita E E mais daqui a pouco Na esquerda aí Loteamento Sobredito É a questão que eu falo O Urucuia vai crescer Extraordinariamente E o pessoal aí Tá fazendo aí O O O Local da reciclagem Tá vendo aí? O destrator Aí Esse é o local da reciclagem Dessa moto aí O pessoal tá construindo A prefeitura Tá construindo Bom demais Aí eu tô do lado Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do loteamento Sobredito E do lado direito Do loteamento SIT Submercado SIT Entendeu? Meu amigo Tá lembrando vocês Que nós moramos lá Lá na TAC a torre Não sei se até vocês veem lá Não, lá na torre lá Do lado dela Nós moramos E é do lado que nós vamos Tive uns impedimentos aí O carro sem gasolina Mas tá bom Talvez ele funcionasse Até com melí Porque ele ficou De jeito de torto Assim, tá vendo? Aí não funcionava Não pegava Não captava A bomba Não puxava Nada Mas depois que o carro Funciona Ele puxa O ar O ar do tanque Vai embora Tudo é combustível Aí, ó Cidade tá crescendo Lanchamento Do lado do outro Terrenão da prefeitura Fazer o que quiser aí Fazer casa artística Serão Cerâmica De Uda Meu amigo Irmão de Prego Vereador Grande amigo meu Um cara que eu Sempre digo Merece se releger Aí, ó O montão de barra Delo aí Faz o sujuro Vem baratinho aí, galera 800 reais O milheiro Tava aí Nesse dia atrás Não sei hoje É isso aí que eu faço Faz concorrência Faz as coisas Embarantecer pra nós Tá vendo? Servir desse Que ajuda a gente Aqui, ó Passar por aqui Só pra vocês Terem uma noção Mais ou menos Mais ou menos aí Tá vendo aí A série Pra o dono Muito bem feito Graças a Deus Parabéns Com esse incentivo Dele aí Que as coisas Tá baixando pra nós Já tá quase no mês Dele já começar A pegar barra Que é o mês de agosto Agora que é a época Antes do broto, né? Aí, ó Essas partes aqui Da cidade Essa aqui É a saída Da Santa Cruz Tive por informação Que o prefeito Vai estar Asfaltando nela Esse ano ainda Vamos ver Se de fato Dá conta, né? Aí, ó Eu tenho um lote Lá embaixo Lá onde tem Que é carro branco Lá um lote Lá é meu Eu tenho um lote Lá, graças a Deus Comprei Morar na roça ainda Pô, ainda fala Que morar na roça Não dá Não dá o quê? Não dá Quem não trabalha Quem não trabalha Nada dá Isso aí Eu tenho certeza Dizer pra vocês Aí, eu já vou pegar Direto a rua A rua da minha casa Viu? Você vê Onde eu vou morar No futuro Aí, ó Lá no futuro Aonde tá Que é discleteiro de verde Lá, mais ou menos Lá, que é o lote mesmo Mara pra lá um pouquinho Tá bem na pista Pessoal Essa aqui é a rua Que eu moro Que é a rua Américo Martins Ela é uma avenida Mão dupla Só que o asfalto dela Parou aqui, ó Diz que vai continuar também Queria dizer que continua Fica bonita A cidade tá linda, né? É só o mais é isso aí Um abraço pra vocês Viu? Inscreve no canal Se não for inscrito, cara Tamo junto aí Tamo chegando em casa agora A gasolina do carro Acabou ali Pode dizer Bebejando no Urucuia Dentro da cidade Eu já tava dentro Do loteamento Acabei colocando Quatro litros de gasolina Sem necessidade aí, ó Mas tá bom Vai vazar tudo Mas tá bom O importante É sair dali Daquele lugar ali Eu não podia ficar lá Né não? Aí O nosso hospital aí De Urucuia Imagina o movimento Que vai ser essa cidade Pra passar o asfalto Da MG402 Pessoal Cheguei em casa Abraço pra vocês Até o próximo vídeo Viu? Tamo junto aí Tchau